Carnaval Brasil, um oferecimento. Caldo Maggi, o caldo nobre da Galinha Azul. Filk Tachi, toda a emoção do mundo em suas mãos. Cheque Verde Banerj, todo mundo aceita, todo mundo confia. Tramontina, qualidade internacional. Cerveja Antártica, a preferência confirma, Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Rede CB de supermercados, cesta básica pelo menor preço, só no CB. Novos lançamentos Top Tape, que você não pode perder. O mundo da espionagem, do crime organizado, do perigo a cada passo. Robert Wogan, o emissário. A vida recriada em Bonecos Assassinos. Bonecos da Morte. Dois lançamentos Top Tape, já em sua locadora.